Eu moro num país tropical, abençoado por Deus É mais ou menos assim essa música que com certeza você já ouviu falar Olá meu amigo e minha amiga do Sabir, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu, professor Oswaldo Maffei, para mais uma aula de Sociologia estou aqui para te chamar de um modo bem brasileiro Bem feliz e contente para uma reflexão de hoje Uma reflexão que envolve certamente muitas cores, cores maravilhosas Que com certeza você há de concordar comigo e com o tema da nossa aula de hoje Que tem a ver com a construção da identidade nacional Veja bem, nós já falamos sobre a construção da identidade pessoal, individual Já vimos as nossas relações Vimos o grande problema que é justamente na concepção do preconceito Quanto isso é prejudicial e muito ruim E hoje nós vamos falar sobre a questão da construção da identidade nacional Veja bem, é um tema muito importante e eu quero te provocar para essa reflexão de hoje Como é importante a gente perceber Eu vou te fazer uma pergunta antes de mais nada Muito simples O que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro para você? O que você acha que é ser brasileiro? Você pode me dizer, não, ser brasileiro é colocar aquela camisa verde Ser brasileiro é jogar futebol Ser brasileiro é... Muitas coisas você pode me dizer e você está pensando aí com certeza Mas tem algo muito, muito especial Que na realidade se você for viajar para um outro país, para um outro lugar Você pode perguntar, fazer essa pergunta E eles vão associar alguma coisa que chama muita atenção Por exemplo, o samba Samba O samba O samba brasileiro Podem falar uma coisa assim Ou então podem falar sobre o carnaval A grande festa que chama a atenção do mundo inteiro Especificamente no Rio de Janeiro Por conta dos desfiles Aquelas maravilhas das alegorias Daquelas noites festivas Ou o futebol, muitos podem dizer Não, o futebol brasileiro é o único pentacon que é um do mundo E assim por diante Lembrar de Pelé, lembrar de várias coisas Ou mesmo, você pode me dizer que o ser brasileiro é a feijoada Hum, que delícia aquela feijoada Tem a ver com o brasileiro Sim, ela justamente foi criada Na época da escravidão Pelos escravos A feijoada com os restos Os porcos Os restos das coisas que na casa grande não queria E dava para a senzala Eles faziam aquele feijão bem quentado Então tem algo muito especial Ou mesmo a língua Nossa língua Língua portuguesa Nós somos um país colonizado por Portugal E portanto recebemos como herança essa língua Um pouquinho diferente em algumas coisas Algumas palavras que nós temos Em Portugal não tem Mas o português que cai entre nós Não é uma língua muito fácil Se você perguntar por aí Ah, aprender português Português é um pouquinho complicado Tem algumas coisas muito peculiares nossas Tudo isso, meu amigo e minha amiga É a junção São manifestações da cultura brasileira Como ela é rica Como ela é especial Quantas maravilhas ela traz e apresenta para a gente A gente tem uma noção sobre isso Ao perceber um mundo tão grande E quando a gente canta essa música tão linda Aí vamos usar um pouquinho sobre esse imaginário sociológico Essa imaginação Moro num país tropical Pois é, esse país que é tropical Que é quente Que é belo Com verdes Com florestas Com Amazônia E etc Que beleza da natureza Tem festa Tem alegria É um povo feliz E muito contente Portanto É uma terra abençoada por Deus Não é isso que diz a canção? E é aí que eu te chamo a atenção Porque hoje não é só Para lá, para lá Festígio, né? Alegrias Para nossa alma Mas é uma chamada de atenção O que será e o porquê De que forma foi construído esta cultura peculiar Que é a cultura brasileira Lembra que eu falei para você Da beleza Da multiplicidade das cores As cores que nós vamos tendo em nossa vida Veja, uma pintura Ela tem a sua beleza, né? Ou então um mundo com uma única cor A beleza justamente está nessa diversidade É o que nós falávamos na última aula E eu te chamo a atenção Porque o Brasil Ele é marcado Ele é cunhado Por uma diversidade cultural Muito grande E ela vai se manifestando Nas diferentes tradições e costumes Né? Então Se você já teve a oportunidade De viajar para alguns lugares Algumas regiões Eu já morei em algumas regiões do Brasil E eu posso dizer para você Por exemplo O costume No Rio Grande Em Santa Catarina Tomar o chimarrão Aquela água quente Com ervas Você tem toda Uma cultura Um modo de você montar E tomar aquilo E a convivência social Ou então O tererê O tereré Como dizem Né? No Mato Grosso Você Aquela água com ervas E ela é gelada E ela é gelada Já não é com água quente Ou então A gente pode perceber Sobre a questão Da culinária Da comida Que cada povo O tererê tem um povo japonês, como por exemplo Londrina tem muito, com culturas e deste modo, ou São Paulo, como São Paulo simboliza essa heterogeneidade, cada jeito, cada modo que ali você vai tendo dentro da própria São Paulo com essas diversidades, desses símbolos, das crenças, dos modos de acreditar, por exemplo, você tem no sul do Brasil uma tradição, que é a tradição religiosa luterana, os luteranos, que é muito próximo ao catolicismo, ou mesmo você tem, por exemplo, na Bahia, como a tradição do candomblé, ou mesmo em alguns lugares, como aqui no Rio de Janeiro, a questão da Umbanda, então são religiões e são tradições, costumes e símbolos que são agregadores, não são divisores, separa, etc., não, mas a beleza dessa identidade. Pô, professor, mas você está falando, então, de uma cultura brasileira rica em beleza, em culturas, em grande beleza, que é essa diversidade e é isso aí que eu quero chamar atenção. A cultura brasileira, ela tem a sua peculiaridade, a sua especificidade muito grande de agregar essa multiplicidade de costumes, de símbolos, de tradições. No passado a gente não entendia muito bem isso, mas agora, com o mundo globalizado, então agora com a TV, com a internet, você tem acesso a costumes. Por exemplo, se você pegar e fazer uma pesquisa, não, hoje eu quero fazer uma comida tipicamente nordestina e você pode ir lá procurar no YouTube ou no vídeos que te ensinam a fazer comidas e coisas específicas daquilo. Isso tudo, gente, vai agregando a nossa identidade nacional com, por exemplo, alguns nomes que são nomes tipicamente indígenas. Com os povos nativos aqui da América do Sul, você tem os povos indígenas. Ou então costumes, como por exemplo, a capoeira, né, vindo com os povos africanos. Ou costumes portugueses de comidas, né, empadinhas, ou modos de se vestir, ou mesmo modo de você perceber, por exemplo, São Luís. Que beleza! Se você for visitar São Luís, você tem lá os azulejos que eram, as fachadas não eram pintadas, elas eram compostas por azulejos belíssimos. E aí que eu te chamo porque a sociologia vai justamente analisar cada âmbito, cada espaço, cada cultura e ver essas maravilhas. Em 1933, o Gilberto Freire, né, é um pensador, ele vai justamente analisar essa formação social, né, e interpretar de alguma forma o Brasil num livro que ele escreveu, que é A Casa Grande e Senzala. Ele chama assim esse livro, e o principal modo, ou aquilo que ele apresenta na sua ideia, é a construção para uma construção da identidade nacional. E justamente foi a ideia de um Brasil mestiço, de um país múltiplo. Quantos Brasis, podemos dizer assim, nós temos o nosso Brasil? Essa mistura de raças, né, o povo, vamos cá entre nós, que o povo português adora uma mistura entre raças, né, e nós temos o Brasil também como colônia de lá, e assim foi construído. Essa miscigenação, né, uma pessoa, ela pode ter os seus ancestrais, japoneses, portugueses, italianos, existe uma mistura, e existe essa composição que a gente acaba chamando de essa miscigenação, que é positiva. E aí, o próprio Gilberto Freire, depois ele vai colocar sobre esse mito brasileiro. Como assim, professor, mito brasileiro? Ele vai falar sobre esse fake, vamos dizer assim, dessa democracia racial, como passasse a imagem de que fosse um Brasil democraticamente racial. Veja bem, acaba sendo um fake, acaba sendo um mito, acaba sendo uma falsificação dessa imagem do Brasil. O que cai entre nós? A imagem que passaria, seria dessa democracia racial, é que não existe preconceito, não existe separação. E o que a gente tem visto muitas vezes em noticiários, e até mesmo conosco, na nossa vivência, é que há muito preconceito ainda, há muito, muito modo de você separar as pessoas e dizer que a sua cultura é melhor, que o outro não, e assim por diante. Esse país dessa convivência harmônica entre as raças. Professor, mas você está pintando um quadro, você está mostrando pra gente uma visão ruim, negativa. Veja bem, não é essa imagem que eu quero passar pra você. Mas, a realidade acaba sendo assim, quando a gente tem muito, muito sobre isso. Mas, eu ainda te digo, tenha ainda esperança nisso. Há muitos grupos, muitas pessoas que vão justamente fazer essa leitura e é necessário a gente mudar essa visão, para que aconteça essa democracia racial, para que não aconteça esse preconceito. E é aí que eu te chamo a atenção justamente pra gente fazer um exercício no finalzinho dessa nossa aula com a pergunta, qual imagem do Brasil é transmitida na música que nós vamos ouvir um trechinho aqui só, mas eu quero que você, meu amigo, depois pesquise, olha, é uma música da Ivete Sangalo, quem compôs foi o Duller, Fábio Alcântara e Augusto Conceição, que é a música chamada Brasileiro. Eu quero que você depois pesquise, nós vamos apenas ouvir alguns minutinhos dela no final da nossa aula, justamente pra que você perceba essa beleza desse negócio. Fim de semana todo brasileiro gosta de fazer um som Uma cerveja bem gelada, violão de madrugada, samba e futebol Eu trabalho o ano inteiro de janeiro a janeiro e não me canso de cantar Passa a boi, passa a boiada, debruçada na janela, que vontade de cantar Eu sou brasileiro De um muato branco e preto eu vou ouvir mesmo assim Eu sou barqueiro Eu sou brasileiro É isso que a música diz E aí fica justamente a provocação pra você nessa aula Ouça com mais tempo essa música, procure aí na internet Ouça ela com mais definição e responda a pergunta Qual imagem do Brasil é transmitida justamente nessa música? Eu quero que você reflita, perceba Uma imagem de brasileiro, esse brasileiro guerreiro que vai sempre a luta Bom, ficamos por aqui por hoje, um grande abraço, fique bem Até o nosso próximo encontro, um grande abraço Fique bem e aí fique em paz Até mais, tchau, tchau